Eu farei apenas uns pequenos comentários mais a título de ilustração. Na verdade, a exposição do embaixador Tarcísio foi bastante esclarecedora. E mostra claramente que houve uma mudança na política externa do Brasil no que diz respeito à Venezuela. E não é só no que diz respeito à Venezuela. Ela talvez não tenha sido notada nem pelos brasileiros, com mais força. Mas houve uma mudança de orientação. Eu me recordo, há algum tempo atrás, quando eu ainda presidia o Brasil, a Dilma Rousseff, uma conversa com ela, o presidente Lula e outros mais, e a posição era bastante diferente do que é hoje a posição do governo brasileiro, porque havia um certo entusiasmo, não tanto do presidente Lula, mas do presidente Dilma, o que me surpreendeu, em função da percepção de que, na verdade, a Venezuela, do presidente Chávez, teria representado um passo no sentido da independência dos países da região frente aos Estados Unidos. Era essa uma espécie de obsessão. Eu vou até redagir que eu tinha uma relação, tinha tido, uma relação pessoal boa com o presidente Chávez. E repetir o que foi dito aqui. Era o Chávez de 10 dólares no barril do petróleo. Não era o mesmo Chávez do final do governo. Agora, acontece que, progressivamente, o presidente Chávez, como já foi dito aqui, bem analisado, hoje de tarde, com a sua visão chamada bolivariana, ele produziu uma ideologia que penetrou profundamente em vários países da região. E chegou a governos. Na verdade, era o governo argentino, passava pelo da Bolívia, pegava o governo do Equador, se estendia pela América Central. Quer dizer, uma coisa que tinha um poder de atração muito grande. E, de certa maneira, o governo do presidente Lula e nem mesmo do presidente Dilma jamais puderam endossar inteiramente essa posição, porque ela é muito contrária às forças predominantes do Brasil. Mas isso são questões que, na Argentina, se imaginaria também, poderia ser pensado assim e acabou não sendo. Isso mudou. O clima da América Latina mudou. Assim como mudou, eu creio que o presidente Quiroga, hoje de manhã, fez uma referência interessante. Nós temos que ver o que vai acontecer com as eleições agora, na Colômbia, no México e no Brasil. Porque, no fundo, essas questões são fundamentais. A mudança que o embaixador Tassílio está descrevendo aqui foi consequência de ter havido uma mudança do governo do Brasil. Se houver uma nova mudança, tem que olhar com atenção para que lado isso vai. É claro que há relações, como foram ditas, não preciso repetir, de interesse que ultrapassa os governos, mas há questões que são, digamos, de cunho especificamente de partidos. E o que a política brasileira, durante muito tempo, não foi orientada por interesse de países, mas de partidos. E uma aproximação entre os partidos de alguns desses países. E, no nosso caso, também. Não por acaso, o único partido que eu me lembro, que eu tenha visto, que se solidarizou agora, com o governo da Venezuela, foi o PT. O PSOL também. O PSOL, sim. Vai junto. Mas a pessoa expressiva foi a Glazer Hoffman, que fez uma defesa do Celso Murim. O Celso Murim pensava assim. Essa mudança que aconteceu. Mas ainda existe no Brasil. E eu creio que a deputada Manuela Bolívar fez uma afirmação que é verdadeira. Nós não estamos discutindo apenas a Venezuela como se fosse apenas. Já era muito. Mas é mais do que isso. Existe uma tendência que está sempre em jogo. Quer saber, vamos acreditar ou não que o jogo vai ser democrático? Isso existe aqui também. Não é muito claro se as pessoas acreditam que devem ser democráticos. Ser democrático não esgota tudo. Não esgota a desigualdade social, nada disso. E tem que haver outros ingredientes. Mas é uma condição importante, institucional. Ao redor disso que se organizaram as várias associações regionais, contendo implicitamente o princípio da democracia. Mas o que está em jogo é que estão minando há setores na sociedade que minam esse princípio. E agora, acho que o embaixador Tassi fez menção, o que era devido, é que existem também fatores extra-hemisféricos em jogo. A China e a Rússia. A Venezuela, bem ou mal, foi se armando com equipamento russo, militar russo. Então, são interesses que existem que têm que ser levados em consideração. A China bancou muita coisa. Não só na Venezuela, banca muita coisa. Não estou dizendo que serão coincidentes os interesses da Rússia e da China, nem que só por serem russos ou chineses sejam automaticamente contrários à democracia. Mas existe também Cuba, que pesa bastante no jogo venezuelano e no jogo caribenho. Então, nós não podemos separar a análise da situação da Venezuela e o que o Brasil pode fazer com relação à Venezuela do contexto internacional, que é um contexto de certa indecisão. Por causa da posição do governo americano, que se refluiu para uma posição mais tendendo a América, isolada do mundo, abriu espaço para a presença da China, que é crescente no mundo. Isso tudo vai influenciar o jogo político aqui também, em toda parte. Então, eu acho que o que nós podemos fazer, que é a pergunta que o investidor da Cispo respondeu, não é só o que o governo pode fazer. O governo está fazendo o que pode dentro das limitações que tem de acordos diplomáticos, tratados e tudo mais, mas está mostrando claramente que ele está de um certo lado. Qual é o lado? O lado que a Constituição manda. Não é isso? Mas as forças políticas não necessariamente pensam assim. Nem aqui. É preciso ter uma batalha também de esclarecimento do que é o jogo, o que está por trás disso. E, por fim, só para reafirmar o que disse o embaixador, o Brasil tem realmente muitos interesses com a Venezuela, diretos. que foi mencionado a questão da eletricidade. Eu me lembro que, quando nós fizemos o acordo lá com a Venezuela, com o Guri, era para trazer energia para o Amazonas, para a Roraima, via Guri, foi uma briga muito complicada. E, por coincidência, não sei se feliz ou infeliz, o Fidel Castro fazia aniversário, estava na Venezuela. E, quando nós fomos acionar as turbinas que iam trazer energia para o Brasil, estava o Fidel lá, presente nessa cerimônia. Por sorte, estava o presidente Sarney também, que compensava um pouco. Porque saiu no mundo todo fotografia o Chaves, eu e o Fidel, apertando a energia. Temos até hoje aquilo no Acê. Pois é, a fotografia está aí. Mas o fato é que aquilo foi um passo importante. E, estou dizendo isso para dizer que, com o jogo que o Brasil fez com a Venezuela, não foi só por causa de razão política, havia uma razão efetiva. A questão da energia foi assim. E houve muito investimento brasileiro na Suíça. Na Suíça, na Venezuela. Na Suíça também. Lá, na Suíça, é improdutivo. Na Venezuela, é mais produtivo. Mas houve muito investimento. E esses investimentos, eles têm a garantia de crédito do Banco Central. Então, o governo do Brasil leva essa... Se preocupa com a questão da dívida da Venezuela, de verdade. Porque estoura no Tesouro. Não estoura somente nas empresas. Estoura no Tesouro brasileiro. E houve muito investimento brasileiro na Venezuela. Então, a gente tem que prestar atenção a todos esses fatores e ter posições claras. Eu acho que, nessa altura, elas são inequívocas, mas sabendo que elas não são unânimes em nenhum lugar do mundo. Porque tem gente que não é favorável, não preza o valor da democracia como se fosse realmente um valor. É mais instrumental. Então, nós temos que afirmar esse valor e não, ao mesmo tempo, não desconhecer os interesses que estão em jogo nessa questão toda. Jogar nesses vários tabuleiros. Eu acho que esse é um processo que está relativamente em marcha. Eu não creio que a opinião pública brasileira tenha noção mais clara das consequências políticas que podem adivir de eventuais eleições que levem, de novo, a uma relação mais próxima com o governo Maduro. Eu creio que a opinião pública brasileira não percebe a interligação. Mas existe essa interligação. Então, nós temos que, ao discutir na Venezuela, de fato, nós estamos discutindo também o Brasil. No fundo, nesse aspecto, aí é uma luta semelhante. Vamos ou não. E nós temos que reconhecer também que os valores que nos são caros institucionalmente vão mal. Porque a crise das instituições representativas é grande. E no Brasil também é muito grande. O que diminui também a capacidade que a população tem de entender tudo isso. todo esse jogo. Ela está preocupada com a falta de confiabilidade. Não é de pessoas só, não. Das instituições mesmo. E nós estamos levantando um valor que é institucional, que é a democracia. O que não torna tão fácil assim o debate dele parecer convincente. Tem um lado pelo qual esse debate é mais facilmente convincente que o lado dos direitos humanos. que foi mostrado aqui as consequências desastrosas sobre a vida das pessoas. Isso eu acho que é o lado que pode sensibilizar setores mais amplos da opinião brasileira. A opinião política, ela mais ou menos está informada da questão da Venezuela. E está tomando posição. Uns a favor, a minoria. E a maioria contra. E como a maioria exerce poder e tem efeito sobre a decisão governamental. Está tendo já. Com relação à opinião pública, eu acho que o lado de mover mais facilmente é você olha o desastre que foi feito lá. E olha as consequências desse desastre para nós. Isso está dizendo que realmente a migração, eu não sabia que era tão alta como é assim. Não no Brasil, mas no mundo. A venezuelana é tão grande assim. Quer dizer, não foi levantada essa questão do ângulo forte como foi com relação ao que acontece com a Síria ou com outros países do Oriente Médio ou da África mesmo. Aqui, não. Eu acho que, para nós termos apoio efetivo, tínhamos que avançar mais na questão da solidariedade interpessoal, humana e dos direitos humanos que eu acho que são estacas mais firmes no nosso consciente coletivo. Mas é, eu quero felicitar a descrição que o Terciso fez que, devagarzinho, ele mostrou que mudou tudo. o Terciso fez 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 e o Terciso fez o Terciso fez o Terciso fez o Terciso fez Obrigado.